Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje nós trouxemos três top REITs pra investir no exterior que pagam excelentes dividendos. Ganha em dólar. Só pra você saber, porque os REITs são uma espécie de fundos imobiliários lá fora, mas são gigantes, tem uma belíssima diversificação maior que o Brasil e pagam dividendos em dólar. Antes de eu falar tudo que eu tenho pra falar nesse vídeo, eu quero te falar o seguinte, meu amor. Investir no exterior é questão de sobrevivência hoje. Você tem que proteger a sua carteira. Acontece alguma coisa no Brasil. Ah, meu dinheiro ficou preso. E aí? Da onde você vai tirar dinheiro? Da onde você vai poder vender, precisar ativos? Então, turma, não é questão de diversificação só. É também. Eu, por exemplo, tenho minha carteira hoje em 27% do exterior e vou continuar investindo esse ano. É uma questão de sobrevivência, querida, turma. Aqui nós temos os riscos também no Brasil. Lá fora, economia, não dá pra apostar contra empresas gigantes. Google, Microsoft, vai existir essas empresas daqui 20 anos? Vai. Então não é você que vai ficar de fora. Perceba, criatura, a importância de investir lá fora. E não é difícil. Eu vou te falar aqui por onde. Não é impossível. É possível pra você que tá aí, que mora aqui no Brasil, que quer investir no exterior. Ah, cara, eu sou brasileiro. Como é que eu faço? Dá pra investir também. Muitas pessoas querem investir em imóvel, né? E a melhor forma de fazer isso é investindo nos REITs. É um nome difícil. É uma espécie de fundo imobiliário. Tem uns gigantes lá fora. Inclusive, Renanzinho, nós vamos deixar aqui a fonte da onde a gente tá buscando tudo isso. Tá aqui. Tá na descrição do vídeo, né? As três principais ações imobiliárias pra comprar em março de 2004. Tá aqui embaixo, tá bom, turma? Então é importante que você veja a fonte. Que a gente traz aqui, Renanzinho, um estudo completo. Nós trazemos aqui tudo muito completo pra galera que tá aqui. Pra poder aprender, estudar direitinho, tomar decisões contundentes. Exatamente. Nesse canal eu vou sempre te ajudar, amor, a buscar as melhores alternativas pra você investir. Tá bom? Com a verdade, claro. Mas as melhores alternativas de investimento. Vamos falar aqui sobre o dólar. Renanzinho, põe esse gráfico, menino, que é alto. Quem te vê? Hoje um dólar é R$4,98. Veja aqui, ó. O dólar sobe, tá certo? A gente vê aqui algumas oportunidades quando ele cai. Mas a gente vê aqui o dólar quase 5. Volta pra mim. Antigamente você ia pra Disney. Eu nunca fui pra Disney. Mas quando você ia, era 1 pra 1. Era 2 pra 1. Era bom. Dava, ia, tá tranquilo. Só que hoje... Divertia. Não. 1 dólar. É 5 pra 1. É isso, tomada. Continuará valorizando. Para de só investir no Brasil. Tem coisa boa lá fora, no exterior, pra você ganhar em dólar. Ganha dólar nesse bolso. Vamos dar uma olhada em outro gráfico, Renanzinho? Coloca pra mim. A bolsa dos Estados Unidos é a maior bolsa de valores do mundo. Olha lá, né? A gente vê aqui, olha como sobe. Sobe, a gente vê que tem algumas entradas, algumas oportunidades quando ela cai. Mas ela vai subindo, não tem jeito. Estão aí as maiores empresas do mundo, volta pra mim, do mundo negociando. Falando assim, olha, quer ser meu sócio? Eu quero. Tá bom. Então eu te pago uma parte do lucro. Tá bom ou não, Renan? Olha, você pode ser sócio da Apple ou da Oi. Qual que você vai preferir? Você prefere ganhar... Vamos fazer uma pergunta aqui, depois você vai entender. Você prefere 5 mil dólares no seu bolso ou 5 mil reais? Se errar essa resposta, meu... Tá aí. Eu vou deixar pra você pensar, pra você já ver a importância de investir no exterior. E pessoal, investir em REITs é muito legal. Porque você ganha aluguéis, né? Como a gente falou, é uma espécie de fundos imobiliários. Você ganha e recolhe aluguel pra você viver de renda passiva também. Tá certo? Vamos dar uma olhada, Renanzinho. Agora nós vamos falar aqui sobre os REITs aí que pagam bons dividendos. Tá certo? Vamos lá, segundo fontes. A gente traz aqui... Os analistas fazem também um relatório muito completo e a gente pega e traz pra você. O primeiro é o Realtor Income Corporation. Tá legal? É uma empresa... Lá fora a gente sabe que são empresas, né? De REIT que possui e opera imóveis comerciais nos Estados Unidos e na Europa. Tá legal? Olha lá, a gente vê aqui que a empresa possui e opera mais de 15.450 imóveis. Olha quanto imóvel tem aí essa empresa possui, né? E tem uma taxa de ocupação de mais de 98%. 4 bilhões de dólares em aluguel base. Tá bom ou não? Tá maravilhoso. E ainda possui uma média nos últimos 5 anos de dividendos de 5,15%. E vamos lá em dólar, criatura. Olha lá, a gente vê aqui o histórico de dividendos. Nós trouxemos a fonte, o investidor 10. Olha lá. Dividendo em dia atual, 5,80%. E o médio, em 5 anos, 5,15%. Olha lá, né? Eita, dividendos! Olha lá, barrinha azul, sempre entrando no bolso nos últimos... A gente vê o gráfico de 10 anos aqui, é importante. Mas veja lá, né? A maravilha dos dividendos. E aí, volta pra cá, nós vamos pro segundo, que é o AMT. Tá legal, turma? Torre americana, AMT. Volta pra cá, American Tower, a gente vê aí um REIT americano que possui e opera infraestrutura sem fio e transmissão. Tá no meio ali, você sabe, um setor perene, né? A gente vê aqui, olha lá. Conecta a tecnologia mundial. A empresa ajuda a conectar a tecnologia mundial. E são parceiras de muitas das maiores marcas globais sem fio. A AMT tá ali, paga também um dividendo trimestral, que foi aumentado por 12 anos consecutivos. E lá, um aumento médio anual de 20%. 20% desde 2012. É dinheiro. Vamos dar uma olhada aqui, olha lá no investidor 10, o histórico de dividendos. Do AMT, olha lá o atual, 3,11%. Então, olha ali o médio em 5 anos, 2,36%. E aí, volta pra cá. Você compreende o que nós estamos falando de investimento exterior? É sobrevivência, meu amigo, minha amiga. Não dá mais pra você ficar só, ah, não, não vou começar, daqui a pouco eu começo, amanhã eu começo. Não, é agora, criatura. É isso antes que seja tarde, tá bom? É imediatamente. Vamos lá pro próximo, que tá aqui, ó. EQIX, é o Equinix, tá aqui. A gente trouxe a informação, a fonte tá aqui na descrição. Inclusive, não é recomendação de compra, a gente sempre fala isso. Tem que estudar, tá bom, turma? Não é impossível estudar. Tem na internet, tem muito acesso fácil hoje pro Brasileiro. Olha lá. É o maior REIT que a gente vê de data center do mundo, que aliás é um segmento muito falado nos Estados Unidos, e é o terceiro maior REIT do mundo em valor de mercado, só tá atrás aí da EMT e da Prologes. Eu não sei falar esse nome, mas tá tudo certo. O pessoal entende. Então, é um gigantesco, né? Não tem o que falar. Olha lá, nos últimos cinco anos teve uma média de 1,71%. Tá aí o atual, 1,59%. Volta pra cá. Mas, Carol, eu sou brasileiro. Como é que eu faço pra investir lá fora? Dá pra fazer isso? Dá. Carol, eu quero investir, hoje tá mais fácil. Antigamente era mais difícil, a gente via uma dificuldade. Hoje não, hoje tá mais fácil. Então, turma, por onde eu invisto? Por onde? Qual que eu recomendo? Continuo recomendando. Nômade, tá legal? A abertura de conta na Nômade, inclusive, não tem taxa de manutenção, sem taxa de manutenção mensal e corretagem zero pra você investir nas maiores empresas do mundo. Carol, mas eu posso investir com 10 dólares? Pode. Você pode começar com 1 dólar. Não é mais desculpa pra você não investir. Tá certo, pessoal? E ainda você vai ter um cartão de débito. Inclusive, eu usei. Uma Grécia lá. Foi muito boa essa viagem. Levou com a graninha mesmo, mas tá bom. Eu usei. Valeu a pena. Pô, valeu a pena. Você tem ali um cartão de débito, tá, gente? Internacional que aceito pra você fazer compras. Tá certo? E ainda economizar no IOF, porque eu vou te falar a verdade. Se usar o cartão de crédito aqui no Brasil, lá fora, a taxa é bem maior. Vai por mim, Renan. Aí é dia do que o senhor vai embora. Vai por mim. É alta as taxas. Então, minha criatura, já vai fazer isso, criatura, pra você ganhar. Também você tem esse cartão aí, corretagem zero, pra você investir nessas empresas gigantes. Tá legal? E você consegue também comprar dólar mais barato que o mercado oferece. Ai, que maravilha. Mais barato que o mercado oferece. Tem uma sala VIP ali, que é uma maravilha também, no aeroporto internacional de Barulhos. gente, no terceiro terminal, eu fui lá, porque tem um... você não tá entendendo, Renan, é um negócio maravilhoso, chama muita atenção, assim. Tem várias comidas, você tem acesso à televisão, acesso a carregar... Pode dar comida, eu ficaria lá plantado. Tem docinho. Nossa! Um atendimento espetacular. Então, pessoal, eu sigo recomendando a Nômade. Vamos deixar também aqui embaixo o link, tá na descrição pra você abrir sua conta, tá certo? De forma sem taxa nenhuma, você não vai pagar, de 5 minutos você usa seu RG, sua CNH. Gente, tá fácil, tá simples, a partir de um dólar. E temos um presente, isso aí a gente sempre traz, que é o cupom Riqueza. Foi lá, abriu sua conta, usa o cupom Riqueza, criatura, pra você que você pode ganhar até 20 dólares aí de cashback, tá legal? Então, cupom Riqueza, tá aqui na descrição. Abri a conta, opa, vou usar o cupom Riqueza, você pode ganhar até 20 dólares de cashback. Mas a família, já comecei investindo com o pé de deito. Minha carteira hoje, 25% no exterior, 27%. Vou continuar fazendo pra ganhar dólar, ganha dólar, não tem jeito e vou proteger meu patrimônio. Tá certo, meus amores? Por hoje é só, Renanzinho? Por hoje é só, vídeo maravilhoso. Vamos perguntar pra turma? Você já investe no exterior? Você já investe no exterior? Porque senão nós vamos puxar só. E se não investir, você vai usar o cupom Riqueza? Vai usar o cupom Riqueza e vai começar, meu Deus do céu, começa a investir no exterior. Eu falo tanto isso pra vocês, meu Deus do céu. Senão eu vou começar a puxar a tua orelha. Tá certo, meus amores? Por hoje é só. Né, Renan? Por hoje é um vídeo maravilhoso. Por hoje é só. Espero que você tenha entendido muito bem, meu amor. Qualquer dificuldade, escreve aqui dúvidas, a gente tá aqui pra te ajudar. Tá certo? Um beijo de luz, eu sempre falo. Vou ao Brasil, a gente vai voar, que o Investe Futuro agradece. Até o próximo vídeo.